Bossominho, mandaram um recadinho pra você, é Ei, Bossominho, o meu, o seu, o nosso, presidente da república, Luiz Inácio Lulinha, paz e amor da Silva Mandou um recadinho pra vocês, é Só pra vocês ficarem cientes, bora assistir o vídeo É chato, porque o mandato tá acabando Só falta três anos e quatro meses, que oito meses nós já comemos Oito meses nós já comemos O mandato, pra quem tá no governo, passa muito rápido Pra quem tá na oposição esperando a vaga, demora muito O Bolsonaro deve tá coçando a rua e mordendo, porque vai demorar pra ele Vai demorar e certamente ele não voltará É, Bossominho, e nem pense em duvidar das palavras de Lulinha, viu? Lembre das previsões que ele fez pro juiz herói de vocês, é Tudo aconteceu do jeitinho que ele disse Então, Bossominho, é melhor já ir se acostumando, viu? E a Viviadora